Fala, Tanquinho e Tanquinha! A gente está começando uma nova transmissão ao vivo e ela é bem especial. Por quê? Porque a gente vai fazer pelo menos três transmissões essa quarta meio-dia, na próxima e na outra, e a gente vai trazer alguns temas que nem sempre conseguimos abordar no nosso conteúdo normal, de stories, de directs, alguns temas mais ligados a aspectos sutis da dieta e que podem fazer diferença entre o sucesso e o fracasso da sua estratégia. Então o Rony já vai entrar e nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre exceções, sobre como pensar isso de exceção da dieta, o que é comida normal, como incluir as exceções na sua vida, no seu dia a dia e continuar emagrecendo. E é isso que a gente vai falar. Vamos responder nessa aula uma pergunta comum. de começar um carb e quero fazer a dieta. Por que eu não posso comer os meus carboidratos de pão, arroz? Por que o método de vocês não deixa fazer isso, na verdade, ou não aconselha? Não é isso, Rony? Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gui. Tudo bem por aí? E é verdade, a gente resolveu fazer essa live aqui rapidinha, né? Diferente do que a gente fazia tempo, que a gente não aparecia por aqui. Então vamos comentar um pouquinho a respeito desse aspecto dos carboidratos, que seriam alimentos ricos em carboidratos, né? Realmente não são o ideal, segundo a nossa abordagem, para uma estratégia de emagrecimento. Então, como o Gui citou, alimentos como pão, arroz, aveia, por que você deveria evitar esses alimentos na maior parte do tempo se você busca emagrecer? A verdade é que esses são alimentos de baixa nutrição e, ao mesmo tempo, ricos em calorias na forma de carboidratos. Isso tem alguns impactos, né? Tem o impacto hormonal, né? Tem o impacto também no fator das calorias. E tudo isso não colabora para o seu emagrecimento. E é por isso que se você fosse fazer uma estratégia de emagrecimento, incluindo esses alimentos, você teria que se preocupar com a quantidade que você ingere deles. E por que isso não é o ideal, né? Então, no nosso método, o que a gente gosta mais é de ajudar você a ouvir o seu corpo da maneira certa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter determinados alimentos que são a base da sua nutrição e você pode comer deles à vontade. Tem pessoas que dizem por aí, ah, nada é à vontade porque as calorias importam e tal. Mas a gente sabe que esse é um modelo ultrapassado, porque a gente não come calorias infinitas de todos os alimentos. Você não come 2, 3, 4, 5 mil calorias na forma de brócolis e bife, por exemplo. É muito difícil chegar nesses números. Enquanto outros alimentos, eles são difíceis de comer um só. Por exemplo, um bis, né? Até a propaganda do bis, da batata, chips, esse tipo de coisa, é impossível comer só. Justamente porque eles são fáceis de abusar. Só que a gente tem um problema quando a gente quer justamente controlar as quantidades artificialmente, porque a gente para de ouvir o nosso corpo. A gente para de conseguir escolher os alimentos e o nosso corpo falar é hora de comer, estou saciado, é hora de parar de comer. A gente perde essa conexão da gente com o corpo. Então, é muito importante que a base da sua dieta seja de alimentos que vão reatar essa conexão de você com o seu corpo para você poder confiar nele. Muita gente fala Ah, se eu comer só quando eu tenho fome, eu vou comer o dia inteiro. Então, é porque essa pessoa está comendo os alimentos errados. Com certeza essa pessoa não é nossa aluna, não está seguindo o nosso método para poder falar uma coisa dessas. E nesse contexto, como eu falei, tem alguns alimentos que você vai poder comer à vontade e outros não. É muito importante a gente fazer essa distinção. Muitas pessoas pensam que Ah, se eu posso comer 100 gramas de carboidrato por dia, então, claramente, eu posso comer esses 100 gramas do que eu quiser. Eu vou comer esses 100 gramas de pão com margarina e de leite com achocolatado em vez de comer na forma de frutas, de tubérculos, de legumes e por aí vai. E a gente não gosta dessa abordagem justamente porque se você tem que ficar contando as coisas, pesando comida e fazendo esse controle de quantidades, você não está muito diferente de uma dieta tradicional, daquelas de contar caloria. E eu aposto aqui, aposto um braço, que muita gente que está aqui nessa transmissão já tentou uma dieta dessa de só comer menos calorias e, bom, se tivesse funcionado, todo mundo tinha parado por aí, tinha emagrecido e mantido os resultados para sempre. A gente vê que não é isso que acontece. Então, justamente porque essa estratégia de ficar controlando as coisas, pesando comida, anotando em aplicativo, contando caloria, não funciona que a gente desenvolveu esse método aí, baseado em ciência, baseado em alguns princípios, alguns pilares que vão permitir a você emagrecer sem ter que fazer esse tipo de contagem. E aí, é importante perceber algumas coisas sobre restrição, né, Oney? Porque parece, ah, não posso comer de tudo ou eu posso. Isso é restritivo? O que está acontecendo? É verdade, né? Então, o que acontece? Se você tem que restringir a quantidade ou restringir, pesar a comida, né, para restringir as calorias, fazer pratos pequenos, isso é um tipo de restrição também, né? Só que existem dois tipos de restrições que você pode fazer. Você pode restringir as quantidades, né, as calorias, comer menos, passar fome o tempo todo, ou você pode fazer a restrição de alguns tipos de alimentos, enquanto você libera para comer à vontade de outros tipos de alimentos. Então, no segundo caso, você tem muito mais liberdade para lidar com a sua fome, por exemplo, porque você vai comer até a saciedade, não vai passar fome, não vai ter que andar com uma balança debaixo do braço, não vai ter que anotar tudo no aplicativo. Então, esse formato que você restringe alguns alimentos na maior parte do tempo, fique clara, né, não é restringir para sempre na sua vida, é apenas restringir na maior parte do tempo, te proporcionar muito mais liberdade, porque vai sobrar diversos alimentos que você pode comer ilimitadamente até saciar a sua fome. E perceba que esse ilimitado pode parecer muito na teoria, mas na verdade são justamente os alimentos que seu corpo tem o melhor controle de saciedade, né, são esses os alimentos que são liberados justamente porque o seu corpo sabe lidar melhor com eles. E você não vai conseguir levianamente abusar desses alimentos. Então, a gente está falando de carnes de todos os tipos, né, de todos os animais que você comer, de ovos, de legumes, como brócolis, couve-flor, de folhas, como a couve, alface, tomate, enfim, tudo isso. Então, perceba, você tem uma ampla grande de alimentos, além, sem contar, né, as frutas também, que você vai poder comer à vontade. Só que você consegue exagerar na quantidade de carnes, ovos, e brócolis, e pepino? Você não consegue, simplesmente você não consegue comer 4, 5 mil calorias nesses alimentos sem você se esforçar, sem um esforço consciente. E mesmo com um esforço consciente, é difícil você extrapolar o consumo desses alimentos liberados o tempo todo e alguns tipos de alimentos que você precisa receber. É muito mais fácil você exagerar no consumo de bolachas, por exemplo, sapatinhos, de alimentos muito aproveitados, o produto é aproveitado para não contar muito de cultura de verdade. Por isso, também, a distinção, né, porque, eu não sei, que alguns alimentos conseguem lidar bem, enquanto que outros, a gente não tem esse sensor de saciedade tão aguçado. é difícil a gente saber quando parar de comer justamente porque há esses esforços para fazer que os alimentos caiam nessa categoria de que a gente consiga abusar. Perfeito. Então, eu vi que tem alguns comentários aqui, a gente vai responder depois. Quem quiser que a gente responda, manda na caixinha que tem aqui embaixo, tá? Não tem um balãozinho com interrogação dentro, é mais fácil e organizado para a gente ver. Algumas pessoas falaram que o som falhou, para mim falhou um pouquinho, mas foi um pedaço ou outro ocasional e não atrapalhou a compreensão. E nesse ponto, é importante a gente saber, como o Rony falou, que vai ter a base da dieta. E nessa base a gente tem alimentos liberados. E ao mesmo tempo, os outros alimentos que não são liberados, a gente tem que fazer o quê? Algo que a gente gosta de chamar de escolher as suas batalhas. Como assim? Vou dar exemplo de um aluno nosso. Ele estava numa confraternização do trabalho esses dias e aí tinha muitas comidas de exceção, mas eram só coisas que ele mesmo considera como tranqueiras. Então tinha bolacha maizena, tinha um pão francês velho, tinha umas comidas que pareciam estar ruins e que ele sentiu não vale a pena eu sair da minha estratégia para comer essas coisas que eu não acho nem gostosas. Para comer suco de caixinha, essas coisas. Agora, uma vez, no final de semana, ele vai num restaurante italiano, pega aquela massa maravilhosa que é feita dentro de um pedação de queijo e consome isso, para ele isso vale a pena. Então, a gente tem que escolher as nossas batalhas e não é tudo igual. Porque, por exemplo, no caso desse aluno, que para cada pessoa vai ser diferente, a gente fala disso no nosso programa completo, você vai perceber que para ele comer o biscoito de caixinha não faz sentido. Porque não é bom, não vai trazer prazer e vai afastar ele dos seus objetivos de saúde e boa forma física. Agora, comer esse macarrão especial no final de semana com a família, com a esposa, aí sim, você vai saber que a pessoa está tendo um aproveitamento dessa refeição. Então, isso a gente consegue levar para vários aspectos da nossa vida. Um exemplo simples é pensar também na nossa mente. Como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você, provavelmente, para se educar, para aprender alguma coisa nova, você vai querer gastar a maior parte do seu tempo com coisas que sejam produtivas e frutíferas para a sua mente, para ser um bom alimento para o seu conhecimento. Então, você vai no Instagram, vai seguir perfis que compartilham informações importantes, como é o caso do nosso perfil, que a gente fala muito sobre alimentação. Você vai seguir também, vai ler um livro, vai ler um livro interessante, vai ler alguma coisa que ajude o seu trabalho, ajude o seu desenvolvimento pessoal, vai ver vídeos no YouTube que sejam instrutivos e bons. Agora, você tem um pedacinho do dia que você pode ver meme, pode ver bobagem, pode ver fofoca dos famosos, está tudo bem, isso não vai invalidar os seus esforços e não vai te fazer esquecer o que você aprendeu. Mas, se isso for a maior parte do seu tempo, você entende que está deixando parte do seu desenvolvimento pessoal a desejar? A gente tem essa filosofia e a gente aplica isso na nossa vida pessoal também. O que você vai fazer com o seu conteúdo, com o seu Instagram, é liberdade sua. Mas é importante entender que se a sua saúde é uma prioridade, você tem que colocá-la como prioridade. Você tem que fazer isso em primeiro lugar e passar a maior parte do tempo comendo justamente os alimentos que são nutritivos e não as exceções. Exatamente. Até porque se você come todo dia, deixa de ser exceção e vira a regra. Então, isso é algo que a gente aplica em várias áreas da nossa vida, inclusive no nosso método. A gente tem três pilares no nosso método que fazem toda a diferença. Inclusive, um deles são os alimentos que você pode comer de forma liberada e restrita e que vão te proporcionar nutrição, saciedade e inclusive vão permitir que seu corpo emagreça. E se você tiver interesse em conhecer o nosso método, o Cardápio Tanquinho 2.0, tem o link na nossa bio. Você vai lá, arroba Sr. Tanquinho e toca naquele link em azul que tem lá. Ou você entra em contato com a gente por direct, a gente te envia o link também. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida agora, a gente pode te ajudar. Manda a sua dúvida na caixinha, no balãozinho, para a gente responder algumas, alguns comentários que o pessoal trouxe ao longo da live. Excelente. Então, link na bio. Pode ser agora, pode ser quando acabar a transmissão. Lá tem um vídeo também de apresentação que explica alguns dos pilares e você pode ver o que os alunos e alunas estão falando, os resultados que eles tiveram e tudo mais. Agora, vou responder aqui algumas perguntas. Nós vamos responder algumas perguntas. Então, uma pessoa quer saber se no programa tem um cardápio com friações de café, almoço e jantar. e ela quer saber o quê? Que além das receitas, você tem uma sugestão de cardápio diário. Tem isso, Rony, no nosso programa? Com certeza. Nosso programa tem um cardápio, exemplo, com quatro refeições ao dia, tem um lanche entre o almoço e o jantar. E a gente tem uma aula explicando como usar esse cardápio. Por exemplo, ele não é uma prisão, ele é para você se inspirar e você pode fazer substituições. Você não necessariamente precisa fazer as quatro refeições. Você pode, se você faz jejum, por exemplo, você pode pular uma refeição ou outra. Bom, falando em jejum, a gente tem um módulo exclusivo, um treinamento inteiro para falar sobre o jejum. Mas a nossa ideia é não só te dar o peixe como te ensinar a pescar. Então, o cardápio, por exemplo, é legal, a gente explica sobre ele. Enfim, mas o mais interessante, importante, do nosso método cardápio tanquinho é porque você vai ter as videoaulas para aprender como fazer as melhores escolhas alimentares em qualquer situação para você ter autonomia para manter sua alimentação, seja num restaurante, numa viagem, seja na hora de fazer suas compras, você saber exatamente o que escolher, como montar seus pratos de maneira nutritiva, como montar seus pratos para atingir a saciedade, montar seus pratos de forma gostosa. E aí, também entram algumas receitinhas que vão complementar. Então, perceba, você vai ter não só o cardápio, por exemplo, como vai ter também o método passo a passo para montar a sua lista de compras, seus cardápios, escolher os alimentos para montar os seus pratos. Então, tem as duas, os dois lados da moeda vão estar cobertos nesse ponto. Exatamente, exatamente. É importante você assistir às aulas porque alguns conceitos são mentais, sabe? Seguir um cardápiozinho, qualquer um consegue fazer por uma ou duas semanas, mas mudar o seu estilo de vida tem que ir além de ter um cardápiozinho pronto. Então, a gente tem o cardápio pronto para te ajudar, para você aprender, para você ver exemplos, para você já começar a ver resultados de perda de peso e melhoras de vários sintomas de refluxo até dormir melhor e mais disposição nos primeiros dias, mas a gente quer te ajudar a emagrecer pela última vez, emagrecer e manter. Então, é importante ver as aulas, entender os princípios para você levar isso para a vida. Uma outra pergunta que surgiu aqui foi se quinoa pode. E a quinoa, nesse contexto que a gente estava falando aqui, ela é basicamente uma fonte de carboidratos. Então, ela pode porque todo alimento pode, só que alguns vão ser a base e outros vão ser a exceção. E a quinoa, nesse caso, ela não vai entrar na base. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser algo de consumo mais ocasional. Não vai poder ser consumida no dia a dia. Aí, se você vai querer consumir a sua exceção como uma quinoa ou como um gelato italiano, vai de você. Cada um tem as suas preferências e gostos e está tudo bem. O importante é você encontrar o que funciona e o que te faz feliz. No meu caso específico, quase nunca ou nunca como quinoa, porque ela não é a base da estratégia e não é, em termos de exceções, o que me faz feliz. Com certeza. E vamos ver outras perguntas aqui. Se são recomendadas essas dietas mais baixas em carboidratos, estratégias que a gente pegou, alguns bons pontos delas para o nosso método, como a low carb, a cetogênica, para engordar e o que muda da estratégia de emagrecimento. Nesse contexto, eu gosto de pensar que ninguém quer engordar, ninguém quer colocar 5, 10, 15, 20 quilos de pura banha no seu próprio corpo. A gente quer ganhar peso, mas de uma forma saudável. A gente não quer carregar um monte de gordura inflamatória no nosso corpo. A gente quer ganhar peso saudável. E geralmente o que acontece é que a gente ganha massa magra, a gente ganha músculos, ganha água, a gente ganha um pouquinho de gordura também, mas dentro de um equilíbrio saudável com isso. E aí nesse caso a gente precisa de dois pontos que diferem do método do cardápio tanquinho, que a gente vai querer às vezes precisar comer a mais, porque seguindo o cardápio tanquinho você vai emagrecer naturalmente, sem se esforçar. Então às vezes para ganhar peso você tem que comer a mais do que o natural, é um programa diferente, um método diferente, é uma metodologia, um jeito de pensar distintos. E você vai precisar de um estímulo para o seu corpo construir massa magra que envolve os treinos de força, treinos com uma componente que liga os botões de construir músculos no seu corpo com algumas sinalizações internas, a gente fala disso em outro programa. Se você quiser saber disso, manda uma mensagem direct para a gente. Mas basicamente é isso. Os alimentos podem ser os mesmos, só que a gente tem que ter ajustes de quantidades e a gente tem que ter um programa de treino de força que combine com esse tipo de estratégia. A gente não vai só fazer uma dieta para ganhar um monte de gordura, que é um tecido que é vivo, que é um tecido que libera as citocinas inflamatórias, é um tecido que atrapalha seus hormônios se você só estiver acumulando gordura de maneira desordenada, descontrolada. Perfeito. Alguém mandou um coração? Muito obrigado pelo coração. Vou aproveitar para ler o comentário da Laura, que disse que não tem dúvida, somente elogios, que foi do 46 para o manequim 38. Obrigado, meninas. A Laura é nossa aluna e ela está aí para mostrar, a gente não combinou nem nada, mas ela está aí para mostrar os resultados que o nosso método tem. Rony, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar essa transmissão? Não, acho que era isso mesmo. Ficou uma transmissão rapidinha sobre um tema interessante. Espero que o pessoal tenha gostado. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, quem assistiu ao vivo, quem deu uma passadinha, quem está vendo o replay dessa aula. Então, muito obrigado a todo mundo e a gente vai fazer mais alguma dessa, quem sabe semana que vem novamente. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, lembra de deixar um comentário, a gente vai deixar o replay salvo, mas avisa lá que vocês estão vendo para a gente saber se continua com essa estratégia aí, com esse conteúdo semanal, essa live quarta-feira, meio-dia, nas próximas semanas. Um forte abraço para vocês e um ótimo dia. Lembra de clicar no link da nossa bio para saber mais dos nossos programas e poder ter esse acompanhamento mais completo para acelerar os seus objetivos. É isso aí, pessoal. Um forte abraço.